Música Alô amigos do Arena Esportiva, estamos de volta agora com a segunda parte do programa e o assunto audiência pública sobre o Maracanã realizada aqui na Alerje com os deputados Milton Rangel e Carlos Roberto Osório. Bem, a lona do estádio é motivo de preocupação. Durante a audiência pública, o deputado Milton Rangel tocou nesse assunto. Na oportunidade, o deputado Chiquinho da Mangueira também falou que o comitê organizador dos Jogos Olímpicos chegou a procurá-lo porque ele foi, inclusive, administrador do estádio por oito anos, dada a necessidade, ele, Chiquinho, deputado, na época superintendente, secretário estadual de Esporte e Lazer, da necessidade de colocar uma proteção da lona na hora da queima dos fogos. E dê um exemplo, um produto americano, tipo uma gelatina, em que a fagulha, quando cai, ela congela. Só que isso não foi feito porque o custo era muito elevado. E os fogos aconteceram, deputados Milton Rangel e Carlos Roberto Osório, cerca de 16 minutos, e a lona foi afetada. Vários pontos estão furados da lona. Um excesso de peso também foi colocado na lona. O senhor tocou nesse assunto também, deputado. É, a informação que a gente tem, e isso que nos motivou a tocar nesse assunto da audiência pública, estranhamente, os dirigentes dos clubes se calaram, estranhamente, os secretários presentes e representantes do governo do Estado se calaram, mas, por isso, eu tomei a iniciativa de fazer um ofício ao CREA, dizendo exatamente sobre isso, que nós estamos passando por momentos em que vão ter muitos jogos ali com uma quantidade de público muito grande. E o risco daquela lona cair existe? O risco do teto cair existe? Esse foi o questionamento que a gente levantou. porque nós, até onde sabemos, o CREA ainda não foi autorizado a fazer um estudo e para fazer uma avaliação. E o consórcio que está lá, por sua vez, não quer fazer avaliação de mais nada, não quer gastar dinheiro com mais nada. Então, hoje, por exemplo, essa semana que nós estamos em época de finais do Campeonato Carioca, com certeza teremos grandes públicos no Maracanã, disputando libertadores e disputando as finais do Campeonato. E vem o Campeonato Brasileiro. E vem o Campeonato Brasileiro começando aí. Se nada for feito, ao menos uma avaliação de que não existe risco. Que depois não adianta chorar, né, deputado? É o mínimo que a gente pode exigir, já que destruíram um patrimônio da humanidade, que era o teto do Maracanã. A marquise. A marquise do Maracanã era um patrimônio. Destruíram e botaram aquela lona. A lona deveria ter sido tratada como lona. Botar peso de fogos de artifício e outros pesos que colocaram ali em cima e colocar sem nenhuma proteção, deu no que deu. Perfuração, nós já vimos que tem. Agora, a minha maior preocupação não são as perfurações, que a perfuração, o máximo que vai acontecer é deixar a água cair no torcedor. A chuva que cair, vai cair no torcedor. A minha preocupação é a sobrecarga de peso que foi colocada. E se isso não afetou a estrutura desse teto. Então, por isso que nós pedimos ao CREA para fazer essa avaliação e dizer para a gente, olha, tranquilidade, eu espero que seja essa a resposta do CREA, que nós não teremos nenhum problema para a realização dos jogos, mesmo com a lotação total do Maracanã, não corre nenhum risco de desabamento. Ou então que diga, olha, corre risco, não pode ter mais de 50 mil pessoas dentro do estádio. Interdite-se o Maracanã, interdite-se o que faz o que tiver que fazer. Já ficamos sem Maracanã há quanto tempo? O engenheiro também teve um problema, né? Exatamente. O engenheiro ficou um tempo também sem funcionar. Por conta do teto. Por conta do... Exatamente. Pelo mesmo problema, por conta da estrutura. Então, precisamos saber o que está acontecendo. E o governo do Estado é responsável por procurar saber. Tanto que eu fiz um ofício para o CREA e fez um ofício para a Secretaria de Esportes. No dia seguinte da audiência pública eu fiz esse ofício para os dois, já que na audiência pública nós não obtivemos resposta. Deputado Osório, é realmente preocupante esse assunto, conforme colocou o deputado Milton Rangel, porque depois que a porta é arrombada, vem e se coloca a fechadura. A gente dá um exemplo recente da ciclovia ali na orla de São Conrado. Depois não adianta chorar. Duas pessoas morreram, elas não vão voltar. E no Maracanã, se cair, não morrem duas pessoas. Exatamente. Então, a gente torce que não tenha nada. Mas não é melhor você ser precavido do que deixar a coisa fluir sem nenhuma precaução? Rui, a situação que a gente está vivendo no Maracanã é de uma total irresponsabilidade. Não apenas com a questão do uso, mas essa questão da segurança é fundamental. Nós temos um teto do Maracanã que foi completamente modificado, foi inclusive um dos itens mais caros da obra. A primeira pergunta que tem que ser colocada, como é que se autorizou, quem calculou, quem verificou que se podia colocar naquela cobertura a quantidade de fogos, equipamentos de som que foram colocados nos Jogos Olímpicos? Quem é que deu autorização para que aquilo fosse instalado e que não exigiu equipamentos eventualmente para proteger, como o Milton disse, do dano do furo? Que dos males é o menor, vai ter que se gastar dinheiro, alguém vai ter que se responsabilizar. Agora, o risco maior, será que houve algum dano à estrutura? Então isso começa lá de trás, a responsabilidade de quem colocou aquilo lá em cima, com que autorização e baseado em que tipo de laudo. E agora, o que se tem necessário, e eu endosso o requerimento que o deputado Milton Rangel fez, o CREIA, uma entidade independente, precisa ter acesso ao Maracanã para tranquilizar a população e o torcedor. O que nós não podemos ficar é continuar nessa dúvida. Se existe um problema, ok, vai se resolver, aponte-se os resultados, culpam-se os culpados e se garantam a segurança do torcedor. Agora, o Rui, isso leva a um outro ponto, a polêmica da devolução do Maracanã. Outra coisa, né? Foi uma coisa inacreditável. O Maracanã foi cedido para os Jogos Olímpicos praticamente oito ou nove meses. Na hora de devolver, se apontaram algumas desconformidades, coisas faltando, problemas de mal conservação. O Estado, que é o dono, não fez valer a sua autoridade naquele momento. Se tem um problema, exige-se do comitê organizador, resolve o problema e assume. A Odebrecht, que já não queria... Ficou quieta. Ficou quieta, não, eu não recebo. E aí o Estado entrou na Justiça três meses depois... Obrigando a Odebrecht a receber. Obrigando a Odebrecht a receber. Três meses. Três meses depois. Essa ação, a Odebrecht só pegou o Maracanã de volta em janeiro. Jogos Olímpicos terminaram em setembro. Ficou-se quatro meses terra de ninguém, com o dono maior que é o Estado, olhando uma discussão entre A e B sem ação nenhuma. Ou seja, o Maracanã talvez seja o maior festival de erros que nós vivemos no Rio de Janeiro. E olha, privatização e concessão de arenas foram feitas no mundo inteiro, até no Brasil inteiro, nas arenas da Copa. A mais mal feita foi justamente no estado mais emblemático, que é o do Maracanã. E o Maracanã fechado é um prejuízo para o futebol, mas também para a cidade do Rio de Janeiro, que o Maracanã é o segundo ponto mais visitado do Rio e hoje está fechado, sem acesso a nenhum turista. A pessoa vem ao Rio de Janeiro na ilusão e desejo de conhecer o Maracanã e vai embora para casa só olhando do lado de fora. Olha só, deputado Milton Rangel e também Carlos Roberto Osório. A concessionária Maracanã alega que o Comitê Rio 2016 não entregou o estádio como deveria e não cumpriu o termo de autorização de uso. Mais de 8 mil cadeiras foram retiradas e não foram repostas. Obras que deveriam ser feitas, como o reparo da lona e mais. Produtos que foram roubados, como monitores, materiais de segurança, peças de banheiro, produtos eletrônicos, o busto do Mário Filho, os pés da calçada da fama, inclusive também. Um verdadeiro caos. O que disse o deputado Osório? O Estado não fez valer sua autoridade como dono do estádio, mesmo tendo uma concessão para o Odebrecht. A Odebrecht ficou quietinha na dela. Luz do Maracanã também foi cortada, deputado Milton Rangel. Uma dívida de 3 milhões de reais. E aí? Uma série de erros. Eu diria um colar de erros. Essa passagem do processo olímpico para o processo de retomada do Maracanã, como disse muito bem, disse o Roberto Osório, foi abandono, de fato. Porque você ficou, sei lá, 3 meses, eu não fiz essa conta aqui rapidamente, 3, 4 meses, sem ninguém mandar. No limbo? Ninguém. Quem é que manda? Um não entregou, o outro não recebeu. O outro não recebeu e ficou lá abandonado, sendo sucateado. E o mandatário não fez nada. E o governo entrou com uma medida, ao invés de entrar com uma medida cobrando da Odebrecht, ou Rio 2016, para que ela entregasse o estádio nas condições que recebeu, não, cobrou do consórcio Maracanã, já desestimulado, já querendo se livrar do abacaxi, porque para eles virou um abacaxi depois da Lava Jato principalmente, querendo se livrar daquele problema, e não estava nem aí precisando. Ele entrou contra o Maracanã, para que o consórcio Maracanã recebesse de volta o estádio. Isso não podia dar certo nunca, né, Rui? Isso tinha que levar a essa situação que nós estamos vivendo hoje, de estar discutindo isso aqui quase um ano depois das Olimpíadas. Quase um ano depois das Olimpíadas, nós estamos discutindo o que vai ser feito do Maracanã, para o Maracanã voltar a ser o estádio de futebol do Rio de Janeiro, referência do Rio de Janeiro. Temos outros estádios? Temos, temos outros estádios. Temos o São Januário, temos o Engenhão, temos a alternativa lá da Portuguesa, temos a alternativa de outros estádios menores, mas o Maracanã é referência nacional. Mundial, eu diria. É, mundial até, com certeza. Mas no Brasil não existe nada mais importante que o Maracanã. Não foi construído nenhum estádio novo melhor que o Maracanã. Então, é o Maracanã que tem que ser conservado, que tem que ser respeitado, e é o povo do Rio de Janeiro que merece mais esse respeito que não está tendo no governo do Estado. Duas finais de Copa do Mundo. 1950, quando o Brasil perdeu para o Uruguai, e em 2014, a Alemanha 1x0, na Argentina, gol de Mário Götze. Quer dizer, um estádio, conforme o senhor disse, e o Carlos Roberto Osório conhece muito bem, até porque é uma pessoa ligada ao esporte, tem uma família ligada ao esporte, ao Clube de Regatas Vasco da Gama, foi secretário-geral do COBE, do Comitê Olímpico Brasileiro. Osório, você como desportista, que não é de agora, tem uma família ligada ao esporte, ao Vasco, você foi secretário-geral do Comitê Olímpico Brasileiro, uma das pessoas que ajudaram a trazer os Jogos Olímpicos e Paralímpicos para cá. Qual é o teu sentimento? De ver um estádio como o Maracanã, duas finais de Copa, desse jeito, largado. Olha, o Rui é um sentimento de total frustração. Eu acho que nós, é inacreditável você imaginar que um estádio que recebeu quase um bilhão e meio de reais de investimento, preparado para uma final de Copa do Mundo, preparado para uma abertura e encerramento de Olimpíada, é o estádio mais famoso, nenhum estádio no mundo recebeu os eventos que recebeu o Maracanã. Duas finais de Copa do Mundo, só o Maracanã, abertura e encerramento de Jogos Olímpicos, só o Maracanã, porque todos os Jogos Olímpicos são feitos em estádios de atletismo. Só no do Rio de Janeiro foi no de futebol, porque é o Maracanã. E o estádio que recebeu os maiores atletas do futebol mundial e que tem as páginas mais lindas do esporte brasileiro. Ver o Maracanã nesse estádio representa a falência da capacidade do Estado do Rio de Janeiro de tomar conta desse grande patrimônio. Isso é lamentável. E a gente pode extrapolar também com a frustração que acho que todos nós temos com relação ao legado olímpico. O legado olímpico do Estado, que é o Maracanã, está na condição que está. Mas se você for pegar todo o investimento que foram feitos, o investimento que foi feito nas praças esportivas, na parte esportiva dos Jogos Olímpicos, nada está em uso, nada está sendo aproveitado. Vi de Parque Olímpico. Vi de Parque Olímpico, vi de Centro de Deodoro, vi de todas essas obras que foram feitas. O Rio de Janeiro saiu dos Jogos Olímpicos pior do que entrou em termos de equipamento. E é lamentável que o esporte brasileiro não tenha ficado com nada. Incompetência da Prefeitura, incompetência do Governo do Estado. E esse grande legado que foi tão prometido, na verdade, virou um grande largado. O que nós temos hoje é um largado olímpico. Isso é uma vergonha para o esporte brasileiro e para o Rio de Janeiro. Deputado Milton Rangel, tem um minuto. Seu sentimento com o Maracanã. Frustração. Sentimento de total frustração de ver a torcida não usando plenamente o estádio do Maracanã. Vendo as notícias que nos chegam do Maracanãzinho, que foi o estádio de vôlei no Rio de Janeiro. Nós temos outra alternativa hoje? Temos. Mas a frustração é total do abandono do complexo do Maracanã. E pior ainda é ver que o governo não se moveu até agora. O governo... É claro que o governo hoje tem 300 mil problemas. Acredito até que o mais importante botar o ERG para funcionar, a FAETEC para funcionar, é muito mais importante porque dá atenção. A segurança das escolas. Pagar o salário em dia. Pagar os servidores que estão sem receber o 13º. São prioridades muito maiores que o Maracanã. A gente entende isso. Mas, ora, o governo não é uma pessoa só. Exatamente. Você pode delegar essas funções para um grupo, como sugeriu o Chiquinho, e entregar essas funções para que se resolva isso. Agora, não pode deixar do jeito que está. Não temos condições de resolver e não vamos cuidar disso. Muito bem. Eu quero agradecer ao deputado Carlos Roberto Osório e também ao deputado Milton Rangel por estarem aqui no Arena Esportiva porque nós estamos chegando ao final do programa. O tema foi o Maracanã, a audiência pública realizada aqui na própria Alerje. Obrigado, deputado Milton Rangel, pela sua presença. e também ao deputado Carlos Roberto Osório mais uma vez aqui presentes. E você também pode assistir ao programa pela internet no www.alerje.rj.gov.br. TV Alerje, o canal do povo fluminense. e também ao Lukалог www.alerje.rj.gov.br E o nosso canal do povo fluminense. e o nosso canal do povo fluminense.